Estamos de volta, então, com a mesa redonda Câmaras Municipais, limites legais em ano eleitoral ao vivo aqui no Teatro da Assembleia, em Belo Horizonte. Nós contamos com a presença dos representantes do Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Para dar início, então, a esse terceiro e último bloco, nós vamos conferir a pergunta do vereador Márcio Vieira, da Câmara de Extrema, no Sul de Minas. Eu queria saber dos especialistas, até que momento a gente pode aprovar uma lei que beneficie os servidores? Doutor Diogo, ou doutor Marconi, à vontade, doutor Marconi. Pois não. Veja bem, a pergunta dele é interessante. Até quando pode aprovar uma lei que beneficie os servidores? Estamos tratando os servidores de maneira geral no município e nos remete a essa questão a polêmica envolvendo despesa com o pessoal. A questão da despesa com o pessoal está bem disciplinada na Constituição Federal, no artigo 169, e que remeteu para a lei complementar. E essa lei complementar que foi editada é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 barra 2000, que trouxe lá os limites de gasto com o pessoal, inclusive regras também para o último ano do mandato. No caso lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz na sua emenda lá que a lei trata de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e remete para que o gestor público, o chefe de poder executivo legislativo, observem alguns limites. E lá a gente tem no artigo 19, especificamente, a divisão do bolo, no que diz respeito a gasto com o pessoal. Então você tem um limite global, que seria 60% da receita corrente líquida, e os limites setoriais, 54% da receita corrente líquida para a prefeitura, 6% da receita corrente líquida para o legislativo, para as câmaras municipais. Pois bem, nesse contexto, quando ele fala na pergunta em questão de aprovar a lei que beneficie, eu parto de uma premissa anterior até, que até já para poder também tirar a dúvida aqui, não seria a intenção até do vereador de querer que o vereador tivesse essa iniciativa, de ele levar uma lei de iniciativa dele para que pudesse ali estar beneficiando os servidores públicos. Ali já tem um vício de iniciativa, a iniciativa desse tipo de proposta, de projeto legislativo é do executivo, porque o executivo é que vai calcular o impacto, é que vai calcular se todos os limites que estão na lei de responsabilidade fiscal e na lei orgânica do município estão sendo observados. Então, essa seria a premissa, que a iniciativa é do poder executivo, no caso de se tratando de servidores públicos do executivo. E, no caso de servidores públicos do legislativo, a iniciativa seria da mesa diretora, seria lá do chefe do poder legislativo, o presidente da Câmara, no caso. Aí nós caímos naquela regra também do artigo 21, parágrafo único lá da lei de responsabilidade fiscal, que veda qualquer tipo de aumento que vá beneficiar os servidores públicos naqueles 180 dias anteriores ao último ano do mandato. De forma que essa regra é reforçada na legislação eleitoral e há que se ter cautela nesse sentido. Qualquer tipo de aumento nesse período proibitivo, a própria lei de responsabilidade, ela traz que trata-se de ato nulo, que não tem condições de prosperar no âmbito da administração pública, ele está evado de nulidade. De forma que essa é a essência. A lei veio justamente para coibir esse tipo de questão e, principalmente, acabar com a máxima que nós tínhamos antes, principalmente nos municípios, até 2000. O prefeito tomava posse e ele ficava, nos dois primeiros anos do mandato dele, pagando dívida do anterior, às vezes até dívida com o pessoal. Aí, nos dois últimos anos da gestão dele, ele ficava o quê? Ficava contraindo dívida para o sucessor. Então, a lei de responsabilidade veio e fez esse corte. Olha, vamos colocar limite nisso aí. E um dos limites é a questão envolvendo despesa com o pessoal, que tem esse período proibitivo e tem algumas ressalvas que a própria lei trouxe também em relação à questão da recomposição, que seria normal pela perda do poder inquisitivo. Mas, em se tratando, como foi colocado a pergunta, de benefício, que poderia gerar aumento, ou de qualquer aumento ou benefício para os servidores públicos, a vedação está explícita na lei de responsabilidade fiscal no artigo 21. Federico, o doutor Marconi tocou aqui numa questão que, até agora, a gente nem comentou, que são as consequências dos atos ilícitos. Ele comentou aqui a questão da nulidade. O ato que confere aumento nesse final de mandato ou na proximidade das eleições é nulo. Então, não adianta dar o aumento para os servidores, porque isso não tem valor jurídico algum. Mas, além disso, há consequências de natureza eleitoral, que no caso aqui, vejam, o artigo 73, a boa parte do que nós estamos discutindo aqui está no artigo 73 da lei das eleições. O artigo 73 diz que não pode isso, aquilo, aquilo outro e tal. E lá na frente diz assim, sob pena de multa e cassação do registro ou diploma. E quando a lei prevê cassação do registro ou do diploma, é porque a lei considera que a conduta é gravíssima. Porque é uma consequência igualmente grave. Imaginem, caçar o registro de um candidato, ou seja, impedir que ele participe das eleições, impedir que ele submeta o seu nome ao eleitorado. Pior ainda, ele já é eleito, a lei diz, cassação do diploma, foi eleito, recebeu um diploma de eleito da justiça eleitoral para tomar posse e exercer o mandato, e a lei vem e diz, esse diploma será cassado. Ou seja, esse vencedor, por ter se utilizado de meios ilícitos para se eleger, terá o seu diploma cassado, consequentemente o seu mandato desconstituído. Então é das sanções mais graves que o direito eleitoral pode ter. Eu costumo brincar que é a pena de morte da candidatura, não obviamente da pessoa. Mas a pena de morte da candidatura, chega ao fim a corrida eleitoral e também a vitória nas eleições. Então as condutas são graves pela letra da própria lei, é a própria lei que prevê essa gravidade. Então é preciso se atentar para isso. E se nós quisermos fugir um pouco aqui, só por meio de referência, às consequências eleitorais, nós ainda temos as consequências na seara da improbidade administrativa. Porque comete improbidade administrativa, isso é o próprio artigo 73 que diz, além de caracterizar a infração eleitoral, além da multa, além da cassação, é caracterizada improbidade administrativa na medida em que feridos os princípios da moralidade, da impessoalidade e outros tantos a depender da hipótese. Então é preciso, e esse evento contribui muito para isso, é preciso se orientar e é preciso se pautar pelo que a lei prevê, evitar essas condutas todas que nós estamos comentando. Tem um caso interessante nesse contexto aí, doutor Edson, que eu estava em um debate lá no Norte de Minas, em Montes Claro, e uma situação prática, num contexto que não estaria no período eleitoral, estaria lá no primeiro semestre, que seria um projeto de lei que o Executivo mandou para a Câmara, beneficiando lá os servidores. E o pessoal que estava lá, o servidor do sindicato, nos lançou a pergunta se teria algum problema, eu falei, não, obedecido, todos os limites, não tem problema nenhum. Aí eu fiz a pergunta para os servidores que estavam lá. Mas vamos aqui, partir de uma outra premissa que é importante também. Na lei de diretriz orçamentária, que foi aprovada no ano anterior, tem previsão desse aumento que o prefeito está propondo para vocês? Não, não tem previsão. Então, vocês podem esquecer que é uma conduta, claramente, que ele está querendo fazer média com os servidores, ou até utilizando isso para captar votos, alguma coisa assim. Enfim, se não estiver na lei de diretriz orçamentária, não há nem que se falar em qualquer tipo de projeto de aumento. É também uma questão que a gente gosta de observar. Qualquer tipo de aumento de despesa com o pessoal, ela tem que estar prevista antes na lei de diretriz orçamentária. Se não estiver na lei de diretriz orçamentária, esquece. Outra consequência também, não só a morte do candidato, não da pessoa, mas, dependendo das consequências, pode configurar até a morte política pela ineligibilidade de oito anos. Além de ele ficar afastado da disputa, ou, caso eleito, ter o seu mandato cassado, ele não pode concorrer também nas eleições pelos próximos oito anos. Então, são sanções até mais graves do que simplesmente pagar uma multa. Do ponto de vista eleitoral, isso talvez seja o que tenha de mais relevante no que diz respeito à penalidade para o candidato. Doutor Diogo, agora sobre desincompatibilização. Essa palavra pesada. Quais são os prazos para a desincompatibilização de vereadores que são secretários municipais e vão disputar a reeleição? E também no caso do vereador licenciado, que é candidato a prefeito. Qual seria o prazo para essa desincompatibilização? Essa questão da desincompatibilização, isso o legislador quis justamente amenizar os efeitos de quem ocupa o cargo concorrer em desigualdade de condições com aqueles que não detêm o cargo, que não têm a máquina pública ao seu dispor. Então, nesse caso específico do secretário municipal, o prazo de desincompatibilização é de seis meses antes da eleição. É isso que determina. E, no caso do presidente da Câmara, ele tem que se desincompatibilizar se ele for candidato a prefeito, por exemplo? Não. No caso do presidente da Câmara, ele é vereador. Se ele quiser concorrer à reeleição para vereador, não tem necessidade de desincompatibilizar. Agora, no caso de concorrer ao executivo, é necessário observar o seguinte, se ele substituiu o prefeito, ou, vamos supor, houve alguma dupla vacância ainda que eventual naquele município, e ele tenha que assumir a chefia do executivo na condição de presidente da Câmara. Então, isso aí vai levar a uma consequência, talvez, se ele for eleito prefeito e depois quiser uma reeleição. E aí você olha naquele primeiro período dele enquanto presidente da Câmara, se ele substituiu, aí seria uma espécie de terceiro mandato. Mas, nesse caso, em princípio, não, não tem necessidade. Frederico, essa matéria, a desincompatibilização, além da expressão ser grande e até de difícil pronúncia às vezes, ela se traduz, na verdade, no afastamento da pessoa do cargo que ela ocupa em razão do princípio que nós chamamos de princípio da desconfiança. A desconfiança de que o agente público vai se valer da sua condição de agente para se projetar adiante no processo eleitoral, influenciar o processo eleitoral. E a lei trata disso com pouquíssima clareza, é verdade. Se a gente pegar lá a Lei Complementar 64, que é onde isso está previsto, Lei Complementar 64, artigo 1º, inciso 2, nós temos lá um elenco de situações. A lei vai tratando situações, situações, cargos. Nós devemos ter lá mais de 30 situações postas. Para, de vez em quando, ter uma regra geralzinha lá, envolvendo todos os servidores. Fora as que não estão postas. Fora as que não estão postas e que a gente tem que sair tentando encaixar aqui ou ali. Mas há uma regra mais ou menos geral, que é que a incompatibilidade, a desconfiança, ela diz respeito àqueles que têm funções executivas, essencialmente. Então, os legisladores, na sua função típica de legislador, vereador, deputado, etc., eles não estão no horizonte da lei. A lei não estabelece desincompatibilização, não estabelece necessidade de afastamento para legisladores. Então, o vereador, enquanto vereador, não tem desincompatibilização. Ele é vereador, continua vereador e é candidato. Diferente daquele vereador que é secretário municipal. Aí vejam, são duas situações diferentes. Com dois poderes distintos. Quando ele deixa de ser vereador e vai ser secretário, aí a lei passa a tratá-lo como secretário, portanto, um agente político do Poder Executivo, daí a necessidade de desincompatibilização. E qual que é o dia exato para o afastamento do secretário municipal ou do vereador licenciado? E comprovar também que houve esse afastamento. É necessário a publicação de um ato? Em eleições municipais, nós temos dois prazos, diríamos assim, prazos principais, gerais, que é o prazo de seis meses para disputa para vereador, para as câmaras municipais, e o prazo de quatro meses para disputa ao cargo de prefeito. Esse é o prazo geral. A gente tem algumas situações excepcionais, como o servidor público comum, que não é detentor de nenhum cargo de chefia, ou seja, daqueles cargos que a lei expressamente, dentre aqueles trinta e tantos lá, se ele não estiver em nenhuma daquelas situações especiais, ele cai na regra geral, que é de três meses. Então a gente convive ali com seis meses, quatro meses e três meses, a depender do cargo que a pessoa tem e do mandato que ela quer disputar. Se ela quer disputar para prefeito, se ela quer disputar para vereador. Então, os casos concretos têm que ser buscados lá na lei. Ah, eu quero ser candidato, meu cargo é tal, e eu pretendo disputar o mandato tal, eu tenho que ir lá para a lei e ver onde que eu me encaixo. É temerário aqui a gente dizer, se eu olhar a data tal e a data... Não dá para fazer isso, sob pena de a gente induzir os nossos telespectadores em erro. Então, no geral, é isso que a gente vai ter que observar. Agora, em relação à comprovação da data do efetivo afastamento, pela jurisprudência, nós encontramos decisões que dizem que é a data do afastamento de fato. Então, olha só, tem duas situações que eu já encontrei em decisões aí, que é o seguinte, a primeira delas, a pessoa que quer se desincompatibilizar comunica o seu afastamento, e por questões burocráticas, esse pedido se arrasta até que seja publicado. Então, se foi comprovado que ele fez a comunicação e se afastou de fato em determinada data, essa data conta para fins de desincompatibilização. E tem também um julgado interessante, que saiu, inclusive, um outro caso, de um secretário, se não me engano, de Estado, que comunicou o seu afastamento, a sua desincompatibilização. Esse ato foi publicado, mas, depois disso, ele continuou indo lá à secretaria, fazendo reuniões com os servidores e tomando decisões como se fosse secretário. Então, nesse caso, a Justiça Eleitoral reconheceu que não houve a desincompatibilização e indeferiu o pedido dele de registro de candidatura, justamente por não ter cumprido um dos requisitos. A diferença entre o ato e o fato, não é? A realidade. É tão importante isso, Frederico, que eu quero também reforçar. Realmente, o doutor Diogo lembrou. É absolutamente fundamental que haja esse afastamento de fato. Nós já tivemos inúmeros casos de gente que se afasta de direito, ou seja, faz o requerimento, protocola lá e tal, e não se afasta de fato. E por que ele não se afasta de fato? Porque ele quer continuar se beneficiando dos atos da administração. É o secretário de Saúde, por exemplo, que continua indo lá, continua dizendo, olha, dá remédio para esse, marca a cirurgia daquele outro. Então, ele continua mandando, determinando dentro da secretaria que é exatamente o que a lei não quer, para ele não projetar a sua influência sobre o eleitorado. Então, é importante. E nós temos situações curiosas de quando, por exemplo, o prazo de desincompatibilização ocorre no domingo. Obviamente que ele tem que se afastar desde a sexta-feira, que é o último dia útil. Então, isso tudo é importantíssimo de ser verificado para que a gente não tenha... E, nessa eleição agora, nós vamos, pela primeira vez, conviver com uma situação estranha, que é a falta de coincidência entre o período de desincompatibilização e o calendário eleitoral. Até 2014, o calendário eleitoral, ele se sintonizava com a lei das incompatibilidades. A grosso modo, imagina o servidor público em geral que tinha e continua tendo que se desincompatibilizar em três meses. Isso dá ali no início de julho, 2 de julho, mais ou menos. No calendário anterior, ele era escolhido em convenção até 30 de junho, o registro de candidatura chegava 5 de julho. Olha, se houve a convenção dia 30 de junho e ele era escolhido candidato, logo depois, dois dias depois, ele se desincompatibilizava. Ele já se apresentava para a chefia dele dizendo eu sou candidato porque eu fui escolhido na convenção. Estava tudo dentro de uma sequência lógica. Agora, o que acontece? Ele continua tendo que sair no dia 2 de julho, porém, a convenção partidária é só de 20 de julho a 5 de agosto para o registro ser 15 de agosto. Então, ele tem que pedir desincompatibilização, ele tem que pedir licença, inclusive remunerada para quem é efetivo, antes mesmo de saber se o seu nome será aprovado pelo partido e, portanto, se ele será candidato. Ou seja, no momento em que ele é pré-candidato, é preciso fazer. Isso tem gerado muita dúvida porque, na verdade, a lei alterou o calendário, empurrou para frente a convenção partidária, mas a lei não tocou, não modificou os prazos de desincompatibilização. Isso pode significar uma armadilha para os agentes públicos e é preciso ficar atento a isso. Perfeitamente o recado do Ministério Público. E agora faço uma pergunta para o Tribunal de Contas. Se a Câmara pode manter uma escola de informática ou oferecer aulas de informática? Não vejo óbvio nesse sentido desde que seja para o público interno, ou seja, para os servidores do Legislativo e para os senhores vereadores. O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem várias consultas respondidas lá de que o Legislativo deve-se ater às suas atividades fins, que seria a questão de fiscalizar e legislar. Ações que envolvem, atividades que envolvem assistência social ou mesmo a questão da inclusão digital, igual tem os quiosques que o governo federal estimula nas prefeituras, são todas específicas do Poder Executivo. Então, é preciso ter cautela para que isso não venha a ser caracterizado, como tem alguns julgados lá na Casa, em despesas não afetas ao Poder Legislativo. E aí, a gente alerta aos senhores presidentes de Câmara nesse sentido, ter essa cautela, porque, senão, pode ser depois, através de procedimento próprio lá no Tribunal de Contas, seja via uma auditoria, uma inspeção em processo específico, e ser julgado irregular e trazer problemas futuros. De forma que essa questão é possível para o público interno. Para o público externo, é atividade específica do Poder Executivo. E o uso de carro da Câmara? Bom, o uso de carro da Câmara, você fala, num contexto geral, a gente não vê problema, desde que haja também aquelas cautelas em relação à questão do controle de quilometragem e o controle de gasto de gasolina. Porque a gente já se deparou com muitas situações em que, em determinado município, o agente público, seja servidor, seja agente político, ele pegou o veículo oficial, saiu lá do órgão, passou no quarteirão, aí tirou toda a gasolina que estava no carro e pôs no carro particular, ou então utilizou o carro do órgão público em outra atividade familiar, levando o filho para a escola. Então, essas cautelas é que o presidente da Câmara tem que ter, no sentido de ter um controle interno eficiente e que esteja registrada ali a questão do efetivo consumo de gasolina, a quantidade de gasolina e a quilometragem rodada. Tudo dentro da questão envolvendo o princípio da economicidade, da proporcionalidade, da razoabilidade. E, além disso, as cautelas também de utilizar o órgão público no período eleitoral. O doutor Edson e o doutor Diogo podem explicar. As consequências eleitorais desses dois atos, fazer a escola de informática e de usar o veículo oficial, elas devem ser destacadas aqui também. Nós tivemos já julgado também na Justiça Eleitoral sobre essa questão de escola de informática. Tinha um parlamentar que apresentava para os eleitores como sendo de iniciativa dele aquela escola de informática. Ele estaria oferecendo cursos de informática gratuitamente e, em cima disso, fazendo a sua promoção pessoal. Então, esse uso eleitoral de um ato que não é a atividade de fim do parlamento, poderia configurar algum tipo de abuso. Em relação ao carro oficial, a mesma coisa. Se o carro oficial estivesse sendo utilizado para atividades próprias do legislativo, no qual ele é detentor de mandato eletivo, não tem problema. Agora, se o carro oficial de alguma maneira for utilizado para fazer campanha eleitoral, aí ele poderia incorrer em uma vedação legal eleitoral. O doutor Marconi falou aqui, o vereador que pega o carro da Câmara e vai deixar o filho na escola. E o vereador que pega o carro da Câmara e vai até o comício com ele. Passa no comitê de campanha, leva um cabo eleitoral, busca desvio de finalidade. A finalidade daquele veículo não é para isso. A finalidade do veículo é para os atos parlamentares, para apoiar a sua atividade parlamentar. Não é para impulsionar a sua campanha eleitoral. Volta lá naquele começo da nossa conversa. a destinação dos bens e serviços públicos para o interesse público e não para o interesse particular do candidato ou de partido político. Vamos agora ver uma pergunta do vereador Rafael Rund de Pouso Alegre, município do sul de Minas. Nós tivemos alguns problemas quanto à afirmativa de ser candidato. Até então diziam que não podia, deveria falar que você era pré-candidato. E com isso houve alguns casos de multa de 5 mil reais aqueles que afirmaram ser candidato antes do período já estabelecido. Se eu posso afirmar que eu sou candidato e se eu posso afirmar também nas publicidades o meu nome como vereador. Bom, é muito interessante essa pergunta. A candidatura, de fato, ela só nasce a partir do momento em que o partido político entrega à Justiça Eleitoral o pedido de registro dessa candidatura. E mesmo assim, haverá uma análise posterior pela Justiça Eleitoral para deferir ou não aquele pedido. Entretanto, só com o protocolo do pedido, o candidato, a partir daquele momento ele já é candidato, ele pode realizar atos de campanha como candidato a sua conta e risco. Qual é o risco? O risco é de a candidatura não ser deferida posteriormente. Mas, a partir daquele momento, ele está autorizado a se apresentar como candidato, mas a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto, que é o último dia para o pedido de registro de candidatura. Então, são esses dois pontos que devem ser lembrados. Na prática, os partidos, praticamente todos, deixam para apresentar esse pedido de registro de candidatura no último dia. E aí, a partir do dia seguinte, ele já pode se apresentar e fazer campanha como candidato. Agora, uma outra questão de ordem prática aqui é o seguinte. No dia seguinte, o dia 16 de agosto, ele já pode iniciar a sua campanha, mas, para que ele realize gastos e arrecade recursos, é necessário que ele abra uma conta bancária. E, para abrir uma conta bancária, ele tem que apresentar o CNPJ de campanha dele, que ele recebe na hora que ele vai fazer o registro de candidatura, ao banco. E esse procedimento de pegar o CNPJ, apresentar ao banco e abrir a conta, ele pode demorar uns dois ou três dias. Então, nesse intervalo, se ele deixar para fazer o pedido de registro no último dia, no dia seguinte, só pode realizar atos de campanha que não envolvam a arrecadação e o gasto de recursos. Então, qualquer recurso que ele vá fazer na campanha tem que transitar necessariamente pela conta de campanha, que ele vai abrir exclusivamente para esse fim. Existem algumas exceções de alguns municípios menores em que não é necessário abrir a conta de campanha, mas, via de regra, impõe-se isso. Então, o que acontece? De fato, pode ter acontecido, deve ter acontecido isso mesmo que a pessoa ali que está perguntando falou. O vereador Rafael. Rafael falou de, em eleições anteriores, alguém ter sido condenado ao pagamento de multa por ter se apresentado antes do período como sendo candidato. é justamente nesse ponto do artigo 36A e seguintes da Lei nº 9.504 que foi alterado pela mini-reforma e que foi flexibilizado e agora não há uma restrição tão grande em o candidato se apresentar como pré-candidato, inclusive dizendo aos seus projetos, às suas propostas, o que ele não pode é pedir votos. E também, como o doutor Edson muito bem frisou aqui, realizar gastos de pré-campanha. Não existem gastos de pré-campanha, existem gastos de campanha. Frederico, essa pergunta do vereador Rafael é interessante porque é uma aflição que a gente percebe por parte daqueles que pretendem disputar a eleição. Agora, no mês de abril, alguém pergunta, um jornalista, a pessoa participa lá de um programa, como nós estamos participando aqui, e o jornalista pergunta para ele, olha, você é candidato? E aí ele não sabe o que responder. Em eleições passadas, ficava naquela, olha, eu pretendo, não posso falar disso, etc. A lei agora flexibilizou e está dizendo, olha, você pode dizer que é pré-candidato, eu pretendo ser candidato. E, aliás, não há outra resposta a ser dada. Quando a pessoa diz, não, eu sou candidato, ele está, no mínimo, se precipitando, porque ele só será candidato depois que o seu nome for aprovado na convenção e levado à justiça eleitoral. Então, como as convenções são feitas em julho até início de agosto, hoje ninguém tem condição de dizer que é candidato. Então, o que a lei permite agora, ele dizer, olha, pode dizer de diversas formas, pode usar a expressão que a lei usa, que é, sou pré-candidato, ou pode dizer, pretendo ser, vou submeter meu nome ao partido político e tal. Então, toda essa questão aí, ela deixou de ser tratada com aquele rigor, e ele deve estar falando de condenação em um momento em que a legislação realmente era muito rigorosa, em que não se permitia anunciar o que se pretende ser, o que me parecia ser realmente fora de contexto, não havia tanta necessidade, mas, enfim, era a legislação e as multas vinham em razão da legislação posta. Então, agora, como a gente estava dizendo, é possível, sou pré-candidato, pretendo ser candidato, farei isso, farei aquilo, enfim, estabelecer o debate com os eleitores. Servidores do Legislativo de UBA, na Zona da Mata, querem saber se a Câmara pode enviar cópias de proposições de vereadores, como, por exemplo, indicações pedindo conserto de um buraco em via pública para todos os moradores de uma rua, para o comércio local, para a imprensa. Ou o vereador deve fazer isso por conta própria, sem gerar gastos para a Câmara. E, quando a Câmara envia convite para uma audiência pública, isso pode ser feito com assinatura do vereador ou tem que ter assinatura apenas da Câmara Municipal. Então, são alguns casos que envolvem as proposições. Às vezes, muitas vezes, é aqui. É o problema do buraco na via pública, uma questão muito concreta que aparece. E como é que os vereadores e servidores de Câmara vão lidar com isso? Bom, nesse ponto, a gente começa a entrar nos casos que colocam a justiça eleitoral no limite entre aquilo que é a atividade regular de um parlamento ou aquilo que já é uma pré-campanha ou mesmo uma campanha. Então, tudo vai depender da maneira como a questão é posta. É próprio do Legislativo solicitar uma atividade que é do Executivo tampar buracos ou fazer o asfaltamento de ruas? Talvez sim. Agora, você começar a fazer o uso político disso para, em nome, você personificar aquilo em nome de um vereador só que, por acaso, ou não coincidentemente, é também um candidato ou pré-candidato, você começa a desvirtuar um pouco a finalidade desse ato. Então, existem meios para que os órgãos da administração pública façam a sua divulgação das atividades institucionais, que é aquela propaganda institucional que a gente já tratou aqui atrás, e, inclusive, existem vedações para essa propaganda institucional naquele período de três meses que antecedem o pleito. Então, pelo que eu estou vendo aí, o Legislativo divulgar que fez algum ato que é próprio seu, no meu ponto de vista, não se enquadraria naquelas exceções de casos de urgência e necessidade pública. É uma atividade normal do Parlamento fazer isso. Então, em princípio, não seria permitido nos três meses que antecedem o pleito. Agora, fora desse período, vai depender também se o vereador não está querendo chamar para si um ato que é da instituição. Então, vai depender muito daquela situação concreta. Então, ele faria isso, por exemplo, a entrega dessas cópias da proposição com o recurso da Câmara. Com o recurso da Câmara e em nome da Câmara, não em nome próprio. Utilizando a figura que tem lá no Legislativo nos regimentos internos, aqueles atos próprios que seriam resolução própria, e, para o caso dos vereadores, a indicação, que é onde o vereador indica para o Executivo, como se ele pedisse para o Executivo a indicação de uma determinada obra ou do serviço para atender determinada comunidade, dentro daquela rotina que nós falamos. Isso tem sido feito nos anos anteriores. E a questão de divulgar isso também dentro da normalidade e dentro daquelas regras que estão colocadas. Mas é a figura dentro do Legislativo da chamada indicação, que o vereador faz a indicação de determinado serviço ou obra. E dentro daquela questão da rotina, será que a Câmara Municipal adota essa postura de enviar para a comunidade as indicações de cada vereador ao longo da sua história? Pelo menos os quatro anos dessa legislatura, desde o dia 1º de janeiro de 2013, a Câmara tem isso como sua rotina. Toda indicação, ela tira cópia e manda para os moradores daquela determinada região? Ou isso foi adotado agora? Porque, se adotado agora, nós temos, no mínimo, um ato de caráter eleitoreiro que vai surpreender, porque ele é novo. E aí você coloca aqueles nove, onze vereadores, que sejam, em condição de desigualdade em relação a quem não seja. Porque eles estão lá todo dia sendo lembrados ao eleitor de que ele indicou o calçamento da rua, ele indicou a construção do hospital, ele indicou isso e aquilo, algo que os demais pré-candidatos e futuramente candidatos não têm para fazer. Então, é indicativo de uso eleitoreiro aquilo que surpreende, aquilo que é feito só ali, às vésperas, do processo eleitoral e não aquilo que constitui uma rotina desde sempre. Ficou ainda uma questão no bloco anterior sobre desincompatibilização, não relacionado a órgãos do Executivo, mas o prazo para desincompatibilização de radialistas, vereadores que realmente têm esse acesso e que podem fazer uso dessa mídia. Olha só, o radialista, por não ocupar uma função pública, ele não se submete à desincompatibilização, o termo não é esse, ele não tem que se afastar daquela empresa na qual ele é empregado, na qual ele trabalha. Entretanto, a legislação, o artigo 45 da Lei nº 9.504, ele fala que, a partir do dia 30 de junho do ano das eleições, as emissoras não mais podem transmitir programas que sejam apresentados ou comentados por candidatos ou pré-candidatos. Esse também é mais um exemplo daqueles reflexos que a legislação não acompanhou ao alterar o calendário eleitoral. Então, fez essa mudança lá para meados de agosto, mas esqueceu daqueles prazos de desincompatibilização e, nesse caso, do radialista, o nosso exemplo do jornalista, manteve lá no dia 30 de junho. Então, olha só, ainda que os programas deixem de ser apresentados por pré-candidatos, apresentados ou comentados por pré-candidatos, se o nome do programa coincidir com o nome do candidato, não basta que esse candidato se afaste. É necessário alterar o nome do programa também. Domingão do Faustão, por exemplo, se o Faustão for candidato, ele deixaria de apresentar o programa, mas o nome do programa teria que deixar de ser esse também, que coincide com o nome do candidato. E a alteração tida na legislação agora, o Frederico, também trouxe uma inovação, porque, neste caso, a lei não só determina que a emissora deixe de exibir o programa, como também prevê para o apresentador ou comentarista a possibilidade de cancelamento do registro, se ele continuar no ar após a data limite. Então, não é propriamente, não é tecnicamente uma desincompatibilização, como o doutor Diogo bem lembrou, mas é que um afastamento das funções diante das câmeras, diante do microfone, ele pode continuar na emissora ocupando outras funções, que não seja de apresentador ou comentarista. Então, é um afastamento para o qual a lei prevê uma consequência grave. Continuar, depois de 30 de junho, apresentando ou comentando o programa pode gerar para ele a perda do registro de candidatura. E como é que ficam as inaugurações de obras no período eleitoral? Elas podem acontecer? E as pessoas que forem pré-candidatas ou candidatas, elas podem comparecer a esses eventos ou participar ativamente deles? O vereador, por exemplo, pode participar de eventos festivos, solenidades? O que vai diferir esse limite entre o que é eleitoral e o que é o exercício da função? A questão das inaugurações também é outro assunto interessante, porque há, inclusive, algumas desinformações. Há um mito por aí que não pode ter inauguração no ano eleitoral, no período eleitoral, há muita desinformação. Na verdade, a lei não proíbe que a inauguração seja feita. A lei disciplina as inaugurações e o faz de duas formas. Primeiro, nos três meses anteriores à eleição, não pode haver nas inaugurações que forem feitas shows pagos pela administração pública, ou seja, modificar a natureza da inauguração, porque a inauguração deve ser nada mais, nada menos do que a administração pública colocar o bem ou serviço à disposição da população. Dizem assim, olha, nós concluímos o hospital e ele está aqui pronto para servir à população. Então, não pode desvirtuar essa natureza fazendo do evento uma festa. Aí, contrata lá uma banda, contrata um show, põe lá para as pessoas ficarem divertindo e, com isso, passar essa sensação de bem-estar que se traduz depois em voto em relação a muita gente. Então, essa é a primeira vedação. A segunda é em relação ao comparecimento de candidatos nessas inaugurações. A inauguração pode ter? Pode, até porque não faria sentido, o Tribunal de Contas, por exemplo, arrepiaria em uma situação dessa. Conclui a obra lá no mês de julho, no mês de agosto, e ela fica fechadinha, o hospital fica fechado, tudo lacrado, esperando 1º de janeiro para ela ser usada pela população. Iria lá naquela questão. A administração não para, não deve parar. Se a obra foi concluída em agosto, ela é posta à disposição dos usuários naquele momento. Mas essa inauguração que vai ser feita, além de ela não poder ser transformada em festa, como nós discutimos, ela não pode ter a participação, não pode ter o comparecimento de candidatos. Porque o comparecimento de candidatos certamente faria o eleitor vincular o benefício trazido pela obra ou serviço àquelas pessoas. Nesse ponto, inclusive, houve uma alteração há mais tempo, não foi agora, me parece, se não me falo, não foi em 2009, porque a lei dizia que não era possível candidatos participarem de inaugurações. E havia, então, uma discussão sobre o que significaria é participar. Se ele fosse e ficasse lá no meio das pessoas, já era participar, ou só quando ele subisse ao palanque e tomasse o microfone. Então, havia essa discussão, a lei mudou, diz comparecer. Então, o candidato não pode sequer comparecer. Então, inaugurou a obra pública, ainda que seja, imagine, um prefeito em campanha de reeleição. Ele esteve à frente da administração quando a obra foi feita, a obra vai ser inaugurada, ele não pode ir lá, porque ele é prefeito, mas é também candidato. E na condição de candidato, e como não é possível dividi-lo ao meio para saber quem é candidato e quem é prefeito, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, ele não pode sequer comparecer lá. Não pode comparecer no palanque, não pode comparecer no meio do povo e ficar ali fazendo esse social e mostrando que é dele a obra. Então, essa questão também é bastante interessante, deve ser observada. Muitos... Não, agora nós vamos para a Tânia Simone, diretora da Secretaria da Câmara de Caetanópolis, que indaga até que data o Executivo e o Legislativo podem realizar solenidades e inaugurações de obras em ano eleitoral. E depois, agora caminhando para o encerramento, nós vamos a uma última questão, que é a dúvida do presidente da Câmara de Itabira, vereador Rodrigo Alexandre Assis. Eu quero saber se o presidente da Câmara tem os mesmos impedimentos que o prefeito tem ano eleitoral e em caso de reeleição deste presidente de Câmara. Então, já tratamos da solenidade de inauguração, que a Tânia Simone estava perguntando, e agora essa pergunta sobre os impedimentos do prefeito. Pois bem, a gente destaca e é bom reforçar aquela questão que já tratamos aqui no debate, principalmente em relação no comparativo com o executivo. Os impedimentos, as regras do ponto de vista das finanças públicas e da gestão fiscal responsável estão lá nos limites relativos à despesa com o pessoal. E a despesa com o pessoal, já falei aqui, ela se realiza tanto no âmbito do legislativo quanto no âmbito do executivo com seus limites setoriais. No caso do legislativo, a gente tem, na maioria das vias, como já mencionei aqui, que os presidentes de Câmara têm um mandato de dois anos, então essas regras do segundo ano do mandato dele seriam do último ano, assim como do prefeito, que são quatro anos, o último ano dele seria o quarto ano. Então, algumas questões envolvendo, principalmente, a despesa com o pessoal, elas remetem para esse período, que seria o último ano dele no cargo efetivo, no cargo de chefe do Poder Executivo. Está como chefe do Poder Executivo, ele está sujeito aos mesmos limites colocados para o chefe do Poder Executivo, para o chefe do Poder Legislativo, no que diz respeito às regras, principalmente, no último ano do mandato. Ou seja, aquelas regras relativas ao limite de despesas com o pessoal, e principalmente as vedações de não se aumentar a despesa com o pessoal no último ano dele ali, enquanto presidente da Câmara Municipal. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, também, já a gente caminhando para o final dessa conversa aqui, é no sentido de um alerta a todos os possíveis candidatos, ou, como estão bem falando hoje, que seriam pré-candidatos, que, às vezes, têm procurado o Tribunal de Contas e em outras eleições procuram também, no sentido de obter a certidão para fins eleitorais. A gente quer destacar aqui, de maneira pedagógica e tranquila, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, assim como os outros tribunais de contas pelo Brasil afora, não emitem certidão para fins eleitorais. Essas certidões para fins eleitorais devem ser buscadas no Poder Legislativo. A Câmara Municipal é que vai emitir a certidão se teve contas julgadas pela rejeição ou pela aprovação. O Tribunal de Contas, ele faz o quê? Cumprindo a terminação da lei, no mês de julho, exatamente, me parece, 5 de julho, ele pega uma relação de possíveis inelegíveis e encaminha para o Tribunal Regional Eleitoral. De forma que a gente destaca isso, essas certidões para possíveis candidaturas, elas devem ser buscadas na Câmara Municipal. O Tribunal de Contas emite outras certidões. Por exemplo, quer saber a situação do processo do presidente da Câmara X ou do prefeito X? Tudo bem, o Tribunal de Contas emitir a certidão da situação. Olha, está em tramitação, já foi emitido o parecer prévio pela rejeição ou não foi emitido o parecer prévio, várias situações. mas para fins eleitorais o Tribunal de Contas não emite certidão. É isso que a gente também aproveitar esse espaço aqui, oportunidade, para também dar essa notícia, essa informação, a fim de que seja procurado o respectivo poder legislativo e, depois que o Tribunal enviar a relação para o TRE, aí sim a Procuradoria vai tomar lá as providências de ver ali possíveis inelegíveis. Muito bem, nós vamos chegando ao final de mais uma edição da Mesa Redonda Câmaras Municipais Limites Legais em Ano Eleitoral, realizada hoje, segunda-feira, 18 de abril, aqui no Teatro da Assembleia em Belo Horizonte. Assim como nas duas edições anteriores, realizadas em 2008 e 2012, nós contamos com muitas questões relevantes que auxiliaram as câmaras de todo o Estado durante o período eleitoral de 2016. Antes de passar para as considerações finais dos nossos convidados, lembramos que se você que nos assiste pela TV Assembleia e pela internet tiver alguma dúvida ou pergunta que não tenha sido respondida ao longo desse evento, poderá entrar em contato com o Centro de Apoio às Câmaras da Assembleia Legislativa e enviar mensagem eletrônica por meio do nosso site. O endereço é www.almg.gov.br. Lá na página principal, acesse o link no canto superior direito Apoio às Câmaras e no formulário online você poderá digitar a sua pergunta que posteriormente nós responderemos por e-mail. Agora sim, vamos às considerações finais. Por favor, doutor Diogo, na sequência o doutor Edson e finalmente o doutor Marconi. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez o convite aqui pela Assembleia e congratular pela iniciativa. É muito louvável mesmo de querer informar aos atuais vereadores e aos possíveis candidatos daquelas proibições, vedações e permissões da legislação eleitoral. Muito interessante. Pode contar com a Justiça Eleitoral no que for preciso para esse tipo de orientação. Nós também, do TRE de Minas, promovemos vários atos desses de informações, vários eventos, congressos, palestras, pelo interior afora e também aqui em Belo Horizonte com esse mesmo intuito, porque nós sabemos da importância e não queremos ser vistos do Ministério Público da mesma maneira, só como órgãos fiscalizadores e punidores daqueles que cometem as irregularidades. Mas é responsabilidade nossa também orientar aqueles que participam do processo eleitoral como candidatos e mesmo os eleitores, que ficam às vezes com muitas dúvidas do que é permitido e do que é proibido. Então, nós estamos à disposição e mais uma vez elogio e parabenizo essa iniciativa da Assembleia. Da mesma forma, eu quero parabenizar a Assembleia por essa iniciativa mais uma vez. Participamos com todo o prazer, com toda a boa vontade, porque é da nossa convicção que uma das nossas funções é prevenir a ocorrência dos ilícitos. É muito melhor para nós e se engana muito quem pensa que promotores e juízes gostam de processos, gostam de punir. não, nós gostamos é de ver a lei sendo cumprida. E a lei sendo cumprida preventivamente, com a orientação, com a informação, obviamente que é a nossa preferência. Eu costumo até brincar que uma orientação evita vários processos. E quanto menos processos, melhor para todos nós, principalmente melhor para o cidadão que não tem que conviver com esse trauma de ver pessoas sendo processadas, punidas, eleições sendo anuladas. Isso, para a cidadania, é um trauma que só é pronunciado pela justiça eleitoral porque é necessário, porque não há outra forma. Mas é muito importante, então, essa atividade de prevenção. Temos essa convicção também, e vai aqui uma crença no ser humano, de que uma vez orientado, o candidato ou o pré-candidato tende a seguir a lei e evitar a prática do ilícito. Acho que ninguém, em sã consciência, quer cometer ilícito para ser punido e a sua corrida eleitoral chegar ao fim e o seu objetivo, que é vencer as eleições e cumprir o mandato, não ser atingido. Então, parabenizo a Assembleia e coloco o Ministério Público, os 351 promotores eleitorais espalhados no Estado inteiro, à disposição para esse trabalho, trabalho preventivo, e, obviamente, à disposição do cidadão, para que o cidadão nos leve informações. Claro que nós não vamos, pelo trabalho preventivo, conseguir evitar todos os ilícitos. Então, o cidadão fique totalmente à vontade para se dirigir ao Ministério Público, seja pelos nossos canais, diretamente na promotoria local ou através do nosso 127, que é o nosso canal de comunicação com a Procuradoria Geral, ou pelo site na ouvidoria, trazer as informações que possam dar ao promotor eleitoral a possibilidade de apurar os atos ilícitos e buscar a punição dos culpados. Punição dos culpados que visa, na verdade, a prevalência da igualdade de oportunidades entre todos e que os eleitos sejam legítimos para o exercício do mandato conquistado. Da mesma forma, quero elogiar essa excelente iniciativa da Assembleia Legislativa e também destacar que estamos aqui representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o conselheiro Sebastião Vécio, que, por questões de agenda, não pôde comparecer, e também reforçar o que os integrantes da mesa colocaram há pouco na questão que envolve a orientação. Quando se fala de órgãos de controle da administração pública ou mesmo se fala na seara do direito público desse controle, qualquer definição que se buscar de controle, você vai... tem três verbos que vão dar sustentação a qualquer tipo de definição por qualquer autor, que seria a questão de orientar, fiscalizar e punir, de forma que esse evento da Assembleia coincide com esse primeiro momento importante de orientar, para evitar justamente depois a fiscalização que vai ser feita e a possível punição. De forma que o Tribunal, nos últimos tempos, de contas de Minas Gerais, tem pautado por essa questão da orientação, principalmente em momentos fundamentais que dizem respeito ao último ano do mandato e o início, que já o ano que vem vamos ter alguma série de atividades para os novos gestores, alguns eventos que vão ser promovidos. E esses temas que foram tratados aqui destacar apenas a questão envolvendo a despesa com o pessoal, especificamente, para que se tenha toda essa cautela no último ano envolvendo esses 180 dias anteriores ao final do mandato. E, principalmente, se puderem, que façam consulta no site do Tribunal de Contas www.tce.mg.gov.br às consultas que estão respondidas ali por tema. Se você jogar lá despesa com o pessoal, você pode ter acesso, por exemplo, à consulta 858052, que trata de despesa com o pessoal no último ano, que trata de revisão, de recomposição, de possíveis aumentos, de forma que podem buscar algumas informações no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer ao Frederico e também elogiar a maneira como conduziu esse evento. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Nós agradecemos mais uma vez os nossos convidados e a mesa redonda Câmaras Municipais Limites Legais em Ano Eleitoral termina aqui. Agradecemos a presença dos cidadãos que nos acompanharam via TV Assembleia e também pelo portal da Assembleia na internet e aos que vieram aqui no teatro presencialmente nos assistir. Um bom dia a todos. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto